Quem viu sabe eu sou favela, visão de cria nunca vacilei Os bicos só ramela, minha inveja anuncia pra pensão que eu virei rei Tudo bolado por causa da BMW que ontem eu lancei Tipo Mina Vige, fui o primeiro a atirar do plástico e andei Na quebrada tô bonito, triplex pra minha coroa fiz um lar Na pista tiro de giro, pra minha XJ não existe radar Se eu for parado na Beats, ai nenê, nada vai constar Habilita comigo, toma o doc da naveira e me deixa passar Habilita comigo, toma o doc da naveira e me deixa passar Habilita comigo, toma o doc da naveira Hoje eu tô tranquilo, nada de tirar tiro É só som no tala, capucu, guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros e bota as bandida com o bumbum pro ar Hoje eu tô tranquilo, nada de tirar tiro É só som no tala, capucu, guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros e bota as bandida com o bumbum pro ar E bota as bandida com o bumbum pro ar E bota as bandida com o bumbum pro ar Cherry, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Quem viu sabe eu sou favela Visão de cria nunca vacilei Os picos só ramela Me inveja no sipa pensão que eu virei rei Tudo bolado por causa da BMW que ontem eu lancei Tipo Mina Vige Fui o primeiro a tirar do plástico e andei Na quebrada tô bonito Triplex pra minha coroa fiz um lá Na pista tiro de giro Pra minha XJ não existe radar Se eu for parado na Beats Ai nenê, nada vai constar Habilita comigo Toma o doc da naveira e me deixa passar Habilita comigo Toma o doc da naveira e me deixa passar Habilita comigo Toma o doc da naveira E hoje eu tô tranquilo Nada de tirar tiro É só o som no tala capuco Guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros E bota as bandida com o bumbum E bota as bandida com o bumbum Guarujá Jerry, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre Socorro O DJ Nenê vai explicar pra você Fica pobo sim 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 Obrigado.